CAPÍTULO 225 CORAÇÃO VITRIFICADO DE GELO E NEVE, CORPO APRIMORADO Antes das suas espadas se aproximarem, a espada de vento já tinha colidido com a espada de lótus. Com um som de tinido, a lótus de gelo foi despedaçada na espada de vento violento. Porém, ela não esmoreceu apenas desta maneira, mas ao invés disso, se transformou em incontáveis pedaços de gelo, e choveu na direção de Sial Quangley contra a tempestade. Num instante, a tempestade carregando a lótus de gelo despedaçada giravam como duas, varrendo como se fosse um tornado de gelo e neve. Tinido, 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 tinido. Em meio aos sons quebrando e fio colidindo, os flocos de galous dispersos foram afastados por Sial Quangley. No entanto, a energia fria daqueles flocos de gelo era mais pesada do que ele imaginava, após afastar todos os flocos de gelo, ambas suas mãos já estavam totalmente coradas de vermelho do frio, e se recuperaram somente após o tempo de duas respirações. Ele se moveu meio passo para trás, e disse com um leve sorriso, Eu ouvi que a arte da nuvem congelada da nuvem congelada de Esgard era inigualável abaixo dos céus, e como esperado, ela merece a sua reputação. Em seguida, eu serei mais sério. A deusa deveria ter cuidado agora. O aviso de boa intenção de Sial Quangley que estava cheio de arrogância não conseguiu nenhum traço de resposta de Sial Quangley. Seus olhos limpos e claros eram como água tranquila sem nenhuma ondulação, enquanto também eram tão lindos quanto a lua brilhando. Isso fez a velocidade dos batimentos do coração de Sial Quangley acelerarem incontrolavelmente depois que deu mais umas duas olhadas. Ele respirou ferozmente conforme toda a sua profunda energia surgiu. A tempestade que rodava em sua volta se tornou ainda mais rápida, e uma imagem de um falcão atrás dele também se tornava mais e mais clara, e parecia como se ela tinha se substancializado num falcão verdadeiro no final. Espada-vento extremo Os olhos de Sial Quangley brilharam. A tempestade surgia em seu corpo conforme ele se apressava na direção de Sia Quangui. Sua velocidade era realmente tão rápida quanto uma tempestade, praticantes do profundo abaixo do reino profundo da terra podiam ver somente um vislumbre da pós-imagem brilhando como um relâmpago entre as quatro seitas maiores, Mas, a velocidade da seita Sial não era a segunda para ninguém. Ha ha, parece que o terceiro irmão mais novo ficou sério, para exibir sua velocidade mais rápida logo em seguida. Parece que, esta disputa terminará logo. Sial Quangui o disse com um sorriso despreocupado. Sial Ju Etian também concordou lentamente, parece que Lier não ignorou nosso conselho. Ele não subestimou o inimigo, e também não se segurou. Muito bom! Após essa batalha ser vencida, ele enfrentará Ling Yun. Já que a batalha com Ling Yun é impossível de vencer, vamos mostrar com todo o coração, o verdadeiro poder de nossa seita Sial nessa batalha. Ruff Sial Jen, que estava ao lado de Sial Boi Yun, olhou para a disputa na arena com olhos frios e bufou numa voz baixa. Sob o movimento em alta velocidade parecido com uma tempestade, a espada de Sial Quangui também varreu rapidamente para fora. A tempestade engoliu o corpo da espada, e o brilho da espada dançou magnificamente. Quatro linhas de sopros de espadas que podiam esmagar em montanhas e rochas dispararam na direção de Sial Quangui ao mesmo tempo. Tinido 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 Quatro lotos de gelo floresceram na frente de Sial Quangui, e bloquearam todos os sopros de espadas conforme eles se despedaçaram. Sial Quangui também tinha se aproximado com sucesso de Sial Quangui nesse momento, e sua corrente de camumbus de espadas assaltaram Sial Quangui como uma tempestade implacável. Sial Quangui recuou com passos uniformes e despreocupados, e com cada passo recuado uma linda lotos de gelo florescia abaixo do pé dela. Quão impressionante, essa Sial Quangui está apenas no oitavo nível do reino profundo espiritual, mas não apenas a sua arte da nuvem congelada atingiu o quarto estagio do reino da lotos de gelo, ela também pode lidar com isso com tão pouco esforço. Sial Quangui 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 A audiência inteira estava em silencio, e somente ondas após ondas de sons explosivos insurdecedores podiam serem ouvidos. Cada par de olhos se focaram todos firmemente nas duas figuras da arena de discurso da espada. Eles tinham pensado que esta disputa teria um fim rapidamente, e talvez seria logo após o inicio, ninguém tinha esperado que na verdade, ela seria tão intensa dessa maneira para tal degrau. Para os dois que tinham três anos de diferença em idade e um nível de diferença em profunda força, suas situações atuais estavam sem dúvidas, completamente iguais. As aparências das pessoas da seita Xiao gradualmente se tornaram feias. As sobrancelhas de Xiao Juetian afundaram pouco a pouco, e disse com uma voz baixa, parece que, subestimamos Xia Kingui. A força dela, pode talvez, não ser mais fraca que a da Shui Vuxuan Guuxui Jin. Sem problema. E dai que ela pode ficar em pé de igualdade com o terceiro irmão mais novo. Se o terceiro irmão mais novo usar a espada abalando a terra, o resultado da disputa seria decidida na mesma hora. Xiao Kuang o disse sem se preocupar. Usar a espada abalando a terra, definitivamente seria sem ética e não elegante de alguma maneira. Agora mesmo, os dois parecem em par de igualdade, mas se isso continuar, as vantagens pertencerão ao lado de Leier. Depois de tudo, a riqueza da profunda força de Leier, não importa o que, supera o da garotinha que tem somente 17 anos de idade. Xiao Juetian comentou. Vai irmã mais velha, vai! As mãos de Xiao Amba estavam pingando suor. Seus olhos olhavam totalmente abertos conforme gritava sem parar. Ele não podia distinguir claramente a situação na arena, e podia somente ver que Xiao Kingui parecia estar recuando todo esse tempo. Seu coração também se tornava mais e mais ansioso. Não se preocupe, sua irmã mais velha não perderá facilmente. Yun Che confortou-o casualmente. Não perderá tão facilmente. Na mente de Yun Che, ele ouviu o sim de Jasmine bufando, esta mulher simplesmente não tem nenhuma possibilidade de perder. Se ela usar toda a sua força, a pessoa do outro lado sequer terá chance de durar cinco rodadas. A situação atual, é meramente feita deliberadamente por ela para o propósito de esconder sua verdadeira força. Oh! Uma explosão de surpresa emergiu no coração de Yun Che, para não ter a chance de sequer durar cinco rodadas. Isso é impossível, certo? Ruff! Metade da razão pela qual você pode desafiar outros um reino inteiro acima do seu é por causa de sua aptidão e habilidade de compreensão, a outra metade é suas profundas veias divinas, linhagem sanguínea divina e profundas artes divinas. Mas no campo de sua aptidão, habilidade de compreensão assim como constitucional, eu finalmente encontrei alguém que supera completamente você, e é aquela mulher. Não apenas ela possui veias espirituais dos deuses Davinous com todas as cinquenta e quatro profundas entradas abertas, ela também possui o coração vitrificado de gelo e neve que é até mesmo milhares de vezes mais raro que as veias espirituais dos deuses Davinous. A constituição dela, mesmo no reino dos D. O lugar onde nasci, pode produzir apenas um corpo aprimorado dos nove mistérios a cada dez mil anos. Depois de amanhã, se o oponente será Ling Yun ou não, é desconhecido. Yun Che Seja na vida anterior ou na vida atual, essa ainda foi a primeira vez que Yun Che que era extremamente familiarizado com os caminhos médicos e constituição do mundo tinha ouvido esses dois nomes do coração vitrificado de gelo e neve e corpo aprimorado dos nove mistérios, e desse modo, não pôde compreender completamente o verdadeiro significado por trás desses dois nomes. No entanto, pelas palavras de Jasmine, ele ouviu um traço extremamente claro de choque. Algo que chocaria até mesmo Jasmine, como isso possivelmente poderia ser comum. E a última sentença de Jasmine, chocou completamente Yun Che. Porque aquela sentença de Jasmine estava traçando claramente. Que Seaking Gui, pode ter a capacidade de derrotar até mesmo Ling Yun. A batalha na arena de discurso da espada já tinha se tornado quente. A imagem de Falcão atrás de Sial Quangley abriu suas asas novamente. Com um leve som de assobio, seu corpo já tinha arqueado no ar. Com a água fervendo, a tempestade profunda que cercava seu corpo também começou a ficar mais violenta nesse momento. Círculos após círculos de luzes de ondulações de profunda energia de cor ciano proliferavam lentamente para baixo com um declive, e toda sua profunda energia se concentrou na ponta da espada. Instantaneamente, a ponta da espada longa surgiu enormemente com uma luz verde, e uma bola de tempestade girava e se deslocava rapidamente em volta da ponta da espada com uma velocidade extremamente assustadora. Nessa hora, uma onda de uma aura opressiva também envolveu toda a arena de discurso da espada, e fez toda a audiência nas bordas da arena a sentir uma forte sensação sufocante apenas por olharem na ponta da espada que atualmente estava envolta por luz verde. Após uma longa batalha sem resultados, Sial Quangley finalmente perdeu sua paciência, mas não tirou a espada abalando a terra. A razão era bem como Sial Juetian tinha dito, não apenas não seria elegante usar a espada número um da seita Sial quando encarando alguém que era ambos, mais jovem e com a profunda força mais baixa, isso pode até mesmo colher zombaria dos outros. Ele usou decisivamente seu movimento final mais forte. Golpe transitório Sial Quangley gritou alto, e seu corpo inteiro mergulhou para baixo na tempestade surgindo. Todo seu ser era como se o deus da espada estivesse descendo, e uma força de espada extremamente aguda se aproximava dominantemente de Siakengui. Oh! Eu não esperava que o terceiro irmão mais novo atualmente podia cultivar o golpe transitório para este degrau. Ele deve ter atingido 40%. Sial Quangley o disse surpreso. Este é um avanço de nível que ele adquiriu recentemente. Parece que a disputa é esta para terminar. Um sorriso vitorioso emergiu no rosto de Sial Juetian. Junto com a caída extremamente rápida da força de espada de Sial Quangley, uma linha de fissura se estendia loucamente para fora no chão. E ainda, quando encarando este golpe incomparavelmente aterrorizante do ar, Siakengui parecia extremamente relaxada. Ela ergueu sua mão branca, e apontou lentamente a espada de gelo acima dela. Acima da ponta da espada, uma flor de lótus floresceu em silencio. Mas essa flor de lótus não era mais cristal claro, e ao invés disso, carregava uma cor azul do céu. Bum! O golpe transitório disse Al Quangley e a lótus de gelo de Siakengui colidiram no meio do ar. Então, um barulho trovejante ressoou através da arena inteira. A tempestade de profunda energia de corciano se despedaçou completamente no espaço ao redor, e a lótus de gelo também explodiu completamente, chovendo cristais de gelo e névoa que cobriam o céu. Subitamente, os dois corpos foram completamente secados por uma profunda energia corciano e uma cor azul clara, deixando uma pessoa incapaz de ver até mesmo um traço de suas figuras. Eles podiam somente ouvirem as duas ondas de profundas energias explodidas e colidindo loucamente. Foi apenas após o tempo de dez respirações, que a cor ciano e a cor azul clara dispersaram completamente. As espadas dos dois também tinham acabado em suas última colisão, e eles recuaram respectivamente sob o impacto da colisão. Não havia o mínimo traço de mudança na expressão de Siakengui, e seu par de olhos charmosos continuavam tão claros e silenciosos como água. Sem mencionar ferimentos, nem mesmo seu vestido longo branco foi manchado por uma única partícula de poeira. Os espíritos de gelo que flutuavam em volta dela também não estavam no mínimo desordenados. Era o mesmo para Siakengui no lado oposto. Além de cabelo que parecia levemente desordenado, não havia nenhum ferimento em seu corpo inteiro. Durante aquela intensa colisão de movimentos finais mais cedo, milagrosamente, nenhum dos dois tinha recebido os mínimos traços de ferimentos. Mas apenas jogando expressão, Siakengui não estava tão calmo quanto Siakengui. Ele não esperava que tal resultado aconteceria. Ele usou seu movimento final que tinha acabado de alcançar um sucesso inicial, mas durante aquela colisão mais cedo, toda sua força de espada e sopro foram bloqueados pelo oponente um apos o outro, e sequer tocou um único fio de cabelo dela. Isso o deixou secretamente chocado em seu coração, e ao mesmo tempo o fez sentir-se enormemente envergonhado. Nessa situação ele entendia que se fosse vencer, ele teria que tirar a espada abalando a terra. Como esperado de uma deusa da nuvem congelada de Asgard, você realmente é incapaz de ser subestimada pelos outros. Quando estava na mesma idade da deusa, eu definitivamente não era oponente para a deusa. Mas esta disputa, eu devo vencer não importa o que. Se ofender a deusa de alguma maneira por causa disto, certamente me desculparei com a deusa após a disputa. Conforme terminou de falar, a espada de Sial Kwanglei já tinha sido colocada de lado. Sua mão direita pressionou seu anel espacial, e estava para tirar a espada abalando a terra. Mas quando sua mão direita tocou sua esquerda, a sua expressão congelou repentinamente, e suas ações pararam. Logo em seguida, sua aparência se tornava mais e mais branca com uma velocidade espantosa. Então, como se uma estátua esculpida do gelo, todo seu ser caiu rapidamente no chão enquanto olhava para cima. Conforme caia, o olhar de Sial Kwanglei pareceu não palpitar nem um pouco, e não estava nada surpresa. Foi também ao mesmo tempo que várias dezenas de ferimentos de tamanhos variados se abriram de repente no corpo de Sial Kwanglei, e ondas após ondas de sangue jorraram para fora. Esses ferimentos vieram todos da espada de gelo de Siak Ngui, mas sob a arte da nuvem congelada, que englobava a energia extremamente fria, esses ferimentos foram instantaneamente selados pelo gelo após serem abertos. Não apenas eles não sangraram, mesmo a dor sequer foi sentida. Simplesmente assim, Sial Kwanglei lutou intensamente com Siak Ngui enquanto estando inconsciente, e não percebeu que sob a luz ciano cercando-o, seu corpo já tinha sido cortado mais de trinta vezes consecutivamente no tempo de dez respirações atrás. E se algum desses ferimentos fossem levemente deslocados, eles seriam capazes de danificar suas veias da vida. O que é dizer, se não fosse por Siak Ngui mostrar piedade, no tempo daquelas dez respirações, ele já teria morrido aproximadamente trinta vezes. O que é isso?